Depois de quase 14 horas sem energia, os peixes deste pet shop estavam em sofrimento, sem oxigenação. E muitos outros morreram e foram jogados no lixo. O resultado é esse. Aquários que antes eram lotados de peixes estão vazios. E a geladeira da clínica veterinária também. É que as vacinas que precisam de refrigeração se perderam e não podem mais ser usadas. A energia acabou às duas e meia da madrugada desta quarta-feira. No começo da manhã, já tinha um caminhão da Enel estacionado na Avenida Castelo Branco. Esse caminhão está aqui parado, o comércio inteiro em Pará, desde as duas da manhã. Mas mesmo assim, o reparo só foi feito no final do dia. Segundo os funcionários, falaram para os meus colaboradores que era um problema simples, que eles resolveriam em 20 minutos, mas só depois da autorização da Enel. A gente abriu mais de 20 protocolos de reclamação e solicitação da religação dessa energia e não fomos atendidos. A energia retornou às 17 horas. A energia acabou em todo o quarteirão e os comerciantes indignados tiraram foto do funcionário da Enel dormindo na calçada enquanto os animais morriam. Eles aqui na porta sem fazerem nada e os meus animais morrendo e sofrendo aqui dentro e eles não fazendo nada. O prejuízo só em peixes que morreram foi de 8 mil reais. Isso fora as vacinas que perderam e também clientes que deixaram de ser atendidos durante toda esta quarta-feira em que o estabelecimento ficou sem energia elétrica por causa do prejuízo. E principalmente do descaso em que o problema poderia ter sido resolvido antes e não foi, o comerciante decidiu entrar na justiça. O pior aqui nesse caso foi o grande lapso temporal e a falta de celeridade na resposta da concessionária. São aí mais de 12 horas, quase 14 horas de falta de energia, o que é um desrespeito, sendo que a energia é um serviço essencial para a população. Então causou um dano muito grande para a loja. Obrigado.